Tor pela casa da Lila e do Roberval de papel, lembrando, ainda não está concluída. A casa é toda de papelão e eu fiz pra minha filha, a diva de 3 anos, brincar com os bonequinhos dela. Olha como que é a visão geral da casa, lembrando. Como tá 80%, eu acho que eu vou fazer ainda um telhadinho de papelão e fazer mais um terceiro andar. Mas bora lá, ó. Esse é o primeiro andar, eu fiz um sofá de papelão bem bonitinho, pintei ele. E aí tem uma TV, quadro e até uma plantinha. E aí, gente, isso aqui, ó, é o tapete. Só que o legal é que, tipo assim, eu posso tirar e colocar ele aonde eu quiser ou trocar por outro, de outro desenho, outra estampa, enfim. Aí aqui já é a cozinha, a cozinha ainda não tá, tipo assim, aquele negócio super decorada. Eu quero melhorar, ó, aqui é a geladeira que abre, bem legal. E também tem tapetinho aqui, ó, de vaquinha. Pra vocês verem melhor, ó. Em cima tem um quadro escrito Lili Roberval, também de vaquinha, pra combinar com os tapetinhos do banheiro.